741 de 2023 é um requerimento de desapensação do projeto de lei 2630, que é o meu projeto de minha autoria, que acaba com a audiência de custódia. Qual que é o ritmo agora? Hoje, com esse requerimento, levo à mesa diretora com o presidente Arthur Lira, a nossa bancada fez o requerimento em conjunto, para que seja criada agora a comissão especial que eu falava desde o início do mandato, que precisava ser criado. E aí sim, já colocando o presidente, relator, para que a gente possa cortar o caminho de não ficar passando em comissão de segurança, CCJ, volta para outra, volta para cá. Não, para que a gente tenha uma comissão em 40 sessões. É o limite para que a gente possa entregar, o relator entregar o relatório, ir a plenário e aí sim ter a votação no plenário da Câmara dos Deputados e, se Deus quiser, aprovação e acabar com essa audiência de custódia, que é um grande passo, um grande avanço à segurança pública que a população tanto clama.